É isso que vamos estar aqui, vamos embora, vamos pegar o novo... Mano! Vamos tomar minutoção, que eu vou fazer coisa! Vamos ver você! Passar o chão! Aprep o chão! Vamos tomar minutoção, que eu vou fazer coisa! Vamos tomar minutoção, que eu vou fazer coisa! A CIDADE NO BRASIL 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 Amém.